Eu não preciso achar que eu estou segura num lugar, só que se eu tô infeliz, gente, eu tô adoecendo. Eu sempre fui aquela pessoa que eu falava assim, pode dar pra mim que eu aguento. Eu aguento, ó. Joga aqui, ó. Joga no meu peito. No mundo corporativo eu era assim. Então eu sempre assumia mais responsabilidades do que eu dava conta de assumir. Eu sempre tava nos lugares, sempre me enfiando lá nos lugares, querendo ser prestativa e fazer. Eu não deixava as coisas chegarem pro meu chefe. Eu falava, não, eu resolvo. Ele tem muita coisa pra se preocupar, deixa ele lá. Na minha casa eu também queria resolver tudo. E aí eu adoeci. Eu segurava tudo e eu falava, não, eu sou boa pra caramba. Eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema emocional. Só que o que o meu corpinho falou? Ah, você não tem problema emocional, mas você tem físico. E aí eu adoeci fisicamente. Por quê? Porque nós não somos super heroínas. Porque nós nos enganamos achando que a gente dá conta de fazer além da com. Porque a gente se engana que a gente é emocionalmente forte pra aguentar um ambiente que não nos dá prazer. Um ambiente que a gente não ama ficar. Um ambiente que nos faz mal em algum nível. A gente acha que a gente dá conta. Mas isso pra mim é a definição de arriscar. Você tá arriscando quando você se recusa a entrar em movimento pra fazer diferente. Porque lá na frente, gente, de verdade, mesmo que estivesse dando tudo errado, pelo menos eu tentei. Eu não fiquei naquele lugar que tava me consumindo. E hoje eu vi que o meu medo... Poxa vida, né? Eu poderia ter feito isso uns aninhos atrás. Mas tá tudo bem também. Porque quando eu percebi... E aí quando eu percebi que eu fui, eu falei... Puxa, eu devia ter feito isso antes. Depois eu parei e pensei... Não, Jaque. Era o seu tempo. Você precisava amadurecer. Você precisava fazer. Você precisava estar neste lugar, neste momento. Do jeito que foi. E se você tá aqui hoje, precisando tomar uma decisão... É porque tem que ser agora. É porque tem que ser neste tempo. E é assim que é. Agora, por favor... Não paralisa pelo medo de arriscar. Para agora e fala não. O que que de fato eu estou arriscando? Agora, colocar em risco, né? Tem um risco? Claro que tem. É 100% de certeza? É claro que não. Mas se eu tenho um fio de esperança e de chance de fazer diferente... E de encontrar a vida que eu sonho, a vida que eu quero... De impactar a família. Ser bem remunerada por isso. Com a minha liberdade financeira. Ou com a minha independência gráfica. Com a minha liberdade geográfica. Isso era tão importante pra mim, né? Hoje, eu até postei nos stories. Eu trabalhei de casa, embaixo das cobertas, com a minha cachorra no meu pé. Por quê? Porque eu tava cansada. Falei, ai, tô cansada. Esses dias têm sido bem intensos. Daqui a pouquinho eu vou dar aula, né? Então, às 7h30, eu tenho aula pra turma 12 da formação expert, que tá em andamento, né? Eu tô abrindo uma nova turma, mas eu tenho uma turma expert em andamento. Eu falei, então, hoje de manhã eu vou me permitir ficar em casa, descansar um pouquinho. Então, essa liberdade eu gosto de ter. De simplesmente hoje, né? Numa plena terça-feira, falar, não tô afim de fazer nada, vou ficar aqui. Mas outros dias, já trabalhei de sábado, já trabalhei de domingo, enfim. Mas eu queria ter essa liberdade de não ter que bater cartão, de não ter que responder a ninguém. Muitas pessoas falam pra mim, já que eu tô com medo, eu fui com medo, eu fui desconfiada. Eu, né? Ai, se é pra mim, se não é pra mim. Por isso que a gente dá 30 dias de garantia, justamente pra quê? Gente, como assim eu vou arriscar? Ai, eu vou arriscar? Arriscar é se aventurar? Não, por quê? Porque a primeira formação tem 30 dias de garantia. Então, o risco é de quem? O risco é meu. Porque se eu fiz uma coisa ruim, eu vou ter um monte de gente falando, meu Deus, que horrível, socorro, sai daqui e pedindo reembolso. E eu vou ter que dar o reembolso. Então, assim, o risco é meu. Então, não é arriscar, eu tenho o risco, eu assumi o risco. Falei, olha só, você pode entrar, você pode olhar. E se você não gostar, se você falar, não, já que pelo amor de Deus, não era pra mim, então ok, né? Tá tudo bem. Eu devolvo o seu dinheiro. O que eu sei que isso pega pra vocês? Outra coisa que eu fiz também foi uma proposta de negócios. Por quê? Porque eu sei que isso pega pra vocês também. Nessa proposta de negócios, que é um PDF, que eu vou mandar nos grupos, inclusive, vai ter lá tudo bonitinho. Olha, como é que você pode ter o retorno do seu investimento? Porque se isso é um investimento, é a mesma coisa de eu estar falando, olha só, banco, estou te dando esse dinheiro aqui, e dali a um tempo eu quero receber ele de volta com juros. Então, como é que eu estou arriscando se eu estou entrando agora com o investimento financeiro para o meu negócio, para a minha profissão, para o meu sonho? Eu não estou pegando esse dinheiro, e muitas vezes a gente faz isso. Eu não estou falando que é certo ou errado, tá, gente? A comparação é só pra vocês entenderem, muitas vezes, o quanto o nosso cérebro nos prega peça, nos dando desculpas verdadeiras que a gente não para depois pra comparar, né? Se eu estou pegando lá, às vezes, um pacote, eu estava vendo para viajar com meu marido e minha filha, tá com viagem e tal, aí vou lá e falo, poxa, tá aqui, ó, tá, 7 mil reais. Então, eu estou lhe dando, é uma experiência, eu acho que super vale a pena, mas é um dinheiro que vai me retornar de outras formas. Eu sempre vejo como investimento, mas tem gente que vive comprando coisas, nem aproveito essas coisas, mas na hora de investir num curso, numa formação, falo, ah, não, eu estou gastando dinheiro. Não, então a gente precisa ter uma mentalidade de investimento. Olha só, se eu investir em viagem, eu quero ter um retorno de volta, eu quero ter diversão, eu quero conhecer novos lugares, eu quero voltar com uma bagagem maravilhosa de vida, eu quero voltar com histórias pra contar. Ah, eu quero, isso é um investimento, é investimento em quê? Em mim, na minha família, na minha saúde mental, tá tudo certo. A gente pode fazer esse tipo de investimento? Claro que pode, se eu posso, né, se eu posso fazer esse investimento, não tem problema nenhum. Agora, se eu estou investindo numa formação, que no caso é da Expert, olha só, eu estou te dando aqui esse dinheiro, e agora eu vou ficar rastreando esse dinheiro, porque eu quero ter clientes, eu quero ter o retorno desse investimento. Como é que esse investimento vai retornar pra mim? Ele vai retornar em conhecimento, porque eu vou me profissionalizar, eu vou ter ferramentas, eu vou ter conhecimento, eu vou ter propriedade, eu vou ter segurança, certeza de que eu vou impactar famílias, que esta é a função do educador parental, ok? Existe toda uma lógica, uma lógica, ok? Dentro da parentalidade que é diferente, é diferente. Então, a gente não pode ficar no amadorismo, gente, quando a gente quer, de fato, uma profissão, de não agir pesando prós e contras. Não agir só porque a gente acha que a gente está arriscando, e vocês já perceberam que o conceito de arriscar aqui não funciona. Então, existe um risco no que a gente faz, e se hoje você não corre risco, você não está indo atrás daquilo que você sonha. Eu corro riscos todos os dias, entende? Num novo negócio, a gente tem aí dois projetos grandes rolando, e em breve vocês vão ficar sabendo. E eu corro risco, eu corri riscos para fazer esses dois projetos, mas foram riscos que eu falei, poxa, se der errado é aprendizado, agora se der certo, ah, se der certo, vai ser muito bom. Eu vou estar vivendo mais um pouquinho a minha missão de vida, ok? Então, não paralisem isso, é importante que vocês decidam, é importante que vocês investam em vocês, é importante que vocês entendam, e não é barganhar também, sabe? Tem gente que fala, olha, eu queria a formação A, que é genérica, ou a formação B, mas a formação A, que é genérica, está um pouco mais barata, a B está um pouco mais cara, mas ela é específica. Gente, não é esse tipo de barganha que a gente tem que ter. É assim, eu me identifiquei, é essa metodologia, é isso que eu quero, é esse tipo de apoio que eu preciso. Gente, eu brigo todos os dias comigo, comigo, ok? Porque eu sou uma pessoa medrosa, não sou uma pessoa corajosa, não. Muitas pessoas falam assim, ah, Jaque, eu vejo alguns perfis, porque as pessoas de fato são mais arrojadas, as pessoas de fato vão pra frente e arriscam, e não tem medo de arriscar, né? Eu não. E aí, arriscar mesmo, porque a pessoa vai sem plano, sem projeto nenhum, eu não arrisco. Eu olho e corro riscos. Com medo? Corro, mas eu vou. Porque eu já entendi que é assim que a gente conquista as coisas, tá? Se eu não tivesse feito isso, eu estaria lá. Eu nem sei como eu estaria, gente. Talvez uma mãe bem diferente, uma esposa bem diferente, uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais doente, uma pessoa mais frustrada, sei lá como é que eu estaria. Porque eu já olhava assim pra vida, eu olhava pro mundo e falava, gente, não pode ser só isso. Eu não vim num mundo só pra isso, eu não me sinto contribuindo, eu não me sinto fazendo o que eu amo. E imagina se eu tivesse paralisado nesse medo?